Tem-te se é o movimento balançado Quem desce ele é o cara agora P şeyler lançado DJ selected Vem me querer DJ protected Vem na danxinha da Atlocv Vena das fina das fina das fina das fina das fina da cinha da Glock Vena das fina das fina das fina das fina das fina das fina da cinha da Glock Quem tem esse silicone agora, vem balançado Já chega a se preparar né, fudê lance a noite inteira DJ VETE, DJ VETE, DJ VETE, DJ VETE, DJ VETE Ela faz o macete na pica Ela faz o macete na pica Ela faz o macete na pica O macete na pica Deixa seu corpo balançar Quem tece, quem tece, ele ocorre agora Pé balançado DJ Vete DJ Vete Vem me querem Vem me querem Vem me querem DJ Vete Vem me querem 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 Já chega a se preparar, né fudê-lo, ansia a noite inteira DJ VT, DJ VT, DJ VT Hoje do forte na onda ou careta Hoje do forte no meio ou por mal Hoje do forte na onda ou careta Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica DJ VT, DJ VT Uma sentina pica, uma sentina pica Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica Ela faz uma sentina pica, uma sentina pica, uma sentina pica Legenda Adriana Zanotto